Olá, hoje nós estamos fazendo uma visita a um dos palcos principais do DVD mais esperado do ano aqui em Tararé, a Igreja Central. Vamos dar uma olhada no que o pessoal da equipe técnica está fazendo. Em breve, aguarde aqui da Igreja Central de Tararé DVD Nossos Talentos. Fique com Deus!